A água está fervendo, a água está fervendo, queridos, amados, a água está fervendo, isto é, as energias estão transitando densas para lá e para cá, cautela e vigilância redobrada, porque a água está fervendo, a hora é chegada, firmeza, equilíbrio, oração, caridade, vigilância redobrada. A água está fervendo, as energias estão aí, é preciso vigilância redobrada. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crê em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob bons pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde é de vir julgar os vivos e os mortos. Creio em uma igreja santa de todas as religiões, de todos os credos, no respeito e na tolerância. Creio em nosso Senhor Jesus Cristo amado, creio em Deus Pai Filho Espírito Santo, creio em Deus Onisciente, Onipotente e Onipresente, creio em nossa Mãe Maria Santíssima, nos anjos, santos, mentores, Amparadores, seres de luz, a serviço de Jesus, a serviço do amor-luz. Amém.